Mas o momento alto do Paraná Business Collection é o prêmio João Turim, não é? Diversos jurados aí escolhendo 13 candidatos, se eu não me engano. E um deles é a Maristela Requião, que é a diretora do Museu Niemeyer e primeira-dama do Estado. Tudo bem, Maristela? Tudo bem. É um prazer estar falando para o Rio Grande do Sul novamente. É um prazer estar e fico com saudades do Rio Grande do Sul. Gosto muito de ir lá. Como é que você vê esse evento de moda aqui do Paraná, não é? Que existem outros, mas esse especial mostra os estilistas da terra. E com esse nome já na sua quarta edição, o Paraná Business. Eu parabenizo o Paulo Martins e a Nereida e todas as pessoas que participam deste evento, porque, na verdade, ele é muito importante para mostrar o que nós temos no Paraná, o que nós temos de melhor de moda, de estilista, de designer, da indústria do Paraná. E isso era meio escondido, sempre como a minha atuação, por exemplo, no Museu Oscar Niemeyer. Ficava restrito ao eixo Rio-São Paulo. E o Paraná era sempre relegado ao segundo plano. Então, eu acho que este evento vem trazer a pujança e a beleza de toda a nossa indústria do vestuário no Paraná. Como é que anda o museu? O que nós temos lá nesse momento no mês de março, Maristela? Nossa, tem tanta coisa. Para começar, nós temos quatro grandes mostras internacionais. Nós temos azulejos portugueses, desde 1700, 1500, nós temos peças. Nós temos Sorola, Joaquim Sorola da Espanha, que é um mestre da luz, é maravilhoso. Temos Le Corbusier, com pinturas, croquis, projetos e, enfim, todo o trabalho que ele desenvolveu quando dá estada dele no Brasil. E temos também Bourle Marx, que é maravilhoso, que ele é conhecido como paisagista, mas ele é um grande pintor e designer de joias. Inevitável não perguntar para a primeira-dama, como é que é a moda para ela? De modo geral, o que a gente encontra no seu close? Coisas muito práticas. Coisas que eu posso usar de manhã, de tarde e de noite. Eu acho que a moda é a maneira de você se sentir bem. Eu uso o que eu gosto e o que eu me sinto bem. Quando se fala numa grande recepção, longos, tem receios com longos ou gosta também desses momentos que traz uma época que se usava muito grandes vestidos? Atualmente, eu não gosto muito do longo, porque ele se tornou um meio comum, um papel, quer dizer, casamentos, algumas festividades, então, que se exige o longo. E o longo que é usado é meio feito, comprado em série, meio made in China, então, eu acho que o longo perdeu um pouco do charme. Quando você fala em longo, você lembra Audrey Hepburn, você lembra Chanel, você lembra grandes estilistas e hoje o longo se tornou um meio comum. Muitas mulheres falando um pouco de beleza, tem receio ao branco, mas você assumiu completamente. Sim. Não, um branco que tem um brilho platinagem. Não, mas é natural, é completamente natural e eu tenho, não é falta de tempo, é um pouco de preguiça de frequentar salão. Então, eu acho que você, para ter, para você ter um cabelo bonito, você tem que ter um cuidado muito grande no dia a dia, tudo isso, e eu não tenho muito tempo, então, eu optei pelo prático, que é deixar o cabelo natural. Então, o look na Maristela, sapato, eu já vi que ela gosta de salto alto, é um Gucci, tá lindo o sapato dela? Eu gosto de salto bem alto. Sempre alto, nada de verdade. E uso o dia inteiro. Sempre, desde jovem. Desde jovem, sempre usei salto bem alto e ando o dia inteiro e ando lá no museu, que tem 35 metros quadrados, faço uma maratona de salto alto. Tem algum criador, algum estilista especial do Paraná que te chama a atenção ou que tu reverencia? Fumar Alves. Fumar Alves. Eu acho ele, o máximo, vou dizer para você, ele tem um talento que faria bonito em qualquer desfile da Europa. Ah, essa é a primeira-dama falando com a gente aqui, o prazer de tê-la falando para o Rio Grande do Sul, Maristela Requião. Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês, um grande abraço no Rio Grande do Sul, de quem eu gosto muito, onde meu pai nasceu. Olha que bacana, obrigado.